E o Sr. Rota Cidadão 90 já está de volta. E a nossa equipe foi direto para a área da cremação acompanhar uma operação com o Capitão Guerra. Veja a matéria. Aqui na área dos Jurunas, nós vamos fazer uma saturação como de praxe. Nós recebemos informação da sociedade que está nos ajudando muito nas nossas operações, nos dando informações. E hoje nós vamos fazer uma saturação do terreno da Marajoara e vamos em busca desses elementos que se encontram armados praticando os assaltos. Os policiais estão planejando a operação, a informação que nós temos e existem alguns elementos armados na área. Nós estamos acompanhando a viatura 2240 da 4ª Zepol, comandada pelo Capitão Guerra, é que existem alguns elementos armados na área. Vai ser feito um cerco na área na tentativa de capturar esses elementos. Nós estamos acompanhando esse cerco policial, a orientação que nós tivemos para não usar a iluminação, para não espantar os elementos. Mas assim que eles forem capturados, nós ligaremos as luzes para mostrar eles aqui no Rota Cidadão 90. Uma região um pouco complicada de se entrar. Peço até que o nosso negra fecha tenha bastante cautela. Avança, avança! Vai, vai, vai! Você vê os policiais entrando no beco aqui, do lado das casas. Vou deslocar um escuro e perigoso. Nós estamos acompanhando agora o Capitão Guerra aqui, que a informação que nós tivemos é que foram abordadas algumas pessoas. Eles são suspeitos de praticarem assaltos aqui na área. Nós nos vamos conduzi-los para verificar a situação junto ao InfoSeg, junto a algumas informações que nós obtivemos de elementos que se encontram nessa área, que são foragidos da justiça também. De quem é a substância que foi encontrada aí? Não sei, meu amigo. Não sei. Eu moro lá. Sou garçom aí, mano. E tu és usuário de drogas? Sou viciado. Fumo, trabalho, tento meu vício. Eu simplesmente chego com as pessoas, com a pessoa lá dentro, e aí deixo alguma coisa de valor, e aí a pessoa vai, empenhora, e aí me traz o dinheiro, entendeu? Dias após, eu vou lá e pego meu pertenço com dinheiro a mais. Uma forma de ajotagem. A gente foi encontrado alguns vestidos de drogas, uns três já assumiram ser viciados, outros não. Falaram que estavam de laranja no local, e o último lá disse que leva a coisa lá para penhorar. Normalmente quem leva a coisa para penhorar, leva em boca para penhorar. Porque ele vai penhorar com uma pessoa que não tem nem dinheiro para comer. Aí a gente vai averiguar a situação, até porque agora em Belém tem muita situação de muitas foragidas, muitas fugas que estão tendo aí, então a gente vai averiguar se tem algum foragido aí também. Que história furada, boa operação da polícia. Bom, capitão, é isso aí, capitão, não tenha medo, encare mesmo, e eu percebi que o senhor já veio da Força Nacional, está bem inteirado nos assuntos. E a cara de pau do cara? Não, eu vou lá, empresto, alugo minhas coisas, quando eu pego o dinheiro eu recebo, conversa. É assim que funciona a boca de fumo, fica a identidade, fica o caráter das pessoas, a dignidade também fica das pessoas no local, e acaba, destrói o ser humano. Por isso que a polícia tem que combater. Pois bem, gente, amanhã é o sírio, e você, militar, que é privilegiado, que tem o cartão Good Card, é Good Card, não é isso? O cartão Good Card da Big Bang, que está nos acompanhando nessa luta, dando esse apoio, para que a Polícia Militar possa mostrar o seu valor. Muito obrigado, Aguilera, feliz sírio para todos vocês aí da Big Bang, e você que é militar, use o seu cartão. A Big Bang, com este cartão, é que está colaborando para a realização desse programa. Compre, militar, use o seu cartão, que você, de uma forma indireta, vai estar ajudando. Você tem 118 drogarias, espalhadas em todo o Estado, e compre, compre perfume, compre o que você quiser. O cartão é seu, exclusivo dos militares. Good Card. Se você não tem ainda, solicite no quartel, solicite a própria Big Bang, que você vai fazer parte dessa família, tem os descontos, tem o privilégio de ser cliente da Big Bang. E a equipe do Rota esteve até na seccional do comércio, onde a Polícia Militar, ontem foi sexta-feira, os bancos abriram, a rapaziada da saidinha, olha, dois morreram essa semana. Vocês ficam brincando com a equipe do Edermal, ela está atrás de vocês. Vão passar um sol em vocês. Vocês já saem atirando, não querem morrer. Ah, os direitos humanos. O humano é o policial que vai lá encarar vocês, seus canalhas. E agora foram presos cinco seccionais do comércio, a nossa equipe foi lá, o Luciano Pinto fez a matéria. Veja. Isso aí, devido hoje ter terminado a greve dos bancários, eles iam cometer vários delitos aqui com uma modalidade de saidinha. Só que a Polícia Militar está na rua aí com o policiamento velado, coibindo isso de atitude. Fomos informados pelo Serviço de Inteligência, fizemos o cerco e a captura desses marginais aí. Eles estavam todos reunidos ali no posto da Shell Prós, ali na 25, com a Benjamin. Fomos lá, fizemos o cerco dos elementos, foi encontrado um TA, um revolver 38, com esses elementos. Isso, estava lá com eles aqui, no veículo, mais munições de .40, arma de estrito uso da Polícia Militar. Por que você se meteu nessa? Amigo, eu estava para ir para lanchar, não sou bandido, não conheço os rapazes, nem ninguém. Só que chegaram abordando a polícia, me pegaram lá. Pode puxar a minha ficha, eu não devo nada para ninguém. Um assalto não, isso daí não existe não, isso aí. Vocês estão, foram presos por quê? Da arma só, eu assumi a arma, é minha só, não tem nada a ver. isso aí, não tem nada a ver. 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 Esta foi a moto utilizada pelos assaltantes no momento em que estavam pretendendo fazer a famosa saídinha de van. E aqui está o veículo, também utilizado pelos assaltantes. Às vezes a vítima, como aconteceu na semana retrasada, a equipe delegada Eder Mauro, com o Major Nil, conseguiram evitar que o homem perdesse 30 mil reais. os dois bandidos foram presos, dois conseguiram escapar, e a vítima foi para casa sem nem saber se perguntar. E aí, meu amigo, como é que está? Você está vendo a segurança pública e a polícia? Ah, rapaz, eu não vejo a polícia na rua. O senhor que tirou 30 mil há duas semanas atrás, a polícia evitou que o senhor perdesse o dinheiro. aí eles vêm com essa conversa, ah, mas só tinha uma arma, é o mesmo, é o mesmo modo dos operantes, carro e moto e tal, e a polícia tirou de circulação. E você vai ver no próximo bloco. Aqui já é o crack, né? Saco aqui deve ter umas 100 pecinhas, já pronto para ver. E os plásticos usados para embalar, né? Junta aí, tudo é indício de graça. É um instante só e eu volto já.